Olá pessoal, bem-vindos para mais um Road Talk. Nota-se aqui pela minha manga-cavo que eu estou de férias. Quando vocês virem este vídeo, eu já estarei de férias, mas resolvi publicar este vídeo, ou melhor, gravar este vídeo antes de ir de férias para vos deixar com este vídeo feito para que vocês possam ver. Possivelmente na próxima semana é que não haverá este tema porque eu não penso não ter sequer internet e não vai dar nem para gravar, nem para editar, nem para publicar. Em princípio não irá haver nem Road Talk nem Top 5. Irá sim só haver o teaser e a review que eu já gravei e já editei previamente para que vocês possam ver. Mas vamos já para o Road Talk que ganhou na votação do último vídeo. Ora, foi do Bruno Ferreira que ele pede para falar de homologações, o que é que dá para fazer em cada carro, valores, etc. Ora, o que dá para fazer em cada carro varia de cada carro. Isso eu não sei porque eu não possuo todos os carros, nem tentei legalizar tudo em todos os carros. Não sei. E os valores? Também varia de carro para carro, de peça para peça, também não sei tudo de cor. Mas abordando o tema de forma geral e vai ser em princípio a primeira e última vez porque o pessoal insiste muito nas homologações e não procura procurar como é que se faz. Eu acho que o pessoal complica um pouco. Já um rapaz comentou nesse vídeo que existem entidades para legalizar. O pessoal é que não quer pagar o que se pede. E na realidade é. Mesmo as próprias marcas têm a forma de legalizar várias coisas. Por exemplo, jantes, que é uma das coisas que o pessoal modifica muito e depois andam aí a chumar na inspeção por medidas de jantes ou a inspeção B por falta de homologação no livreto. Por exemplo, nos sacos, nos ondas, tenho um amigo meu que tem um LSI que traz jante 13 e ele homologou jante 15 mesmo pela própria onda. Foi à onda pedir a declaração, foi fazer o averuamento no livreto, pagou o que tinha a pagar e legalizaram. Eu fiz o mesmo exatamente no meu toleto, no meu toleto de origem, é jante 15. Eu tenho 235, 45, 17. Entrei em contato com a CIVA, expliquei o que é que queria fazer, eles responderam por e-mail todos os processos que eu tinha que fazer. Eu fiz, recebi o papel, fui mandar fazer um livreto novo e tenho no livreto. É fácil, o pessoal é que complica. Quando é coisas que a marca não averba, no caso de barras, suspensão, etc., eu acho que há mais entidades, mas a mais conhecida é o LTA. É entrar em contato com o LTA, eles marcam um género de paritagem ou averiguação do que é que querem homologar, testam o carro, tem sua suspensão, eles andam com o carro, vêm as alturas, vêm tudo, pagam o que têm a pagar, depende do tipo de homologação e recebem o papel em como o carro ficou conforme e podem averbar no livreto. Vocês têm, é que, entre aspas, não esperar que vos venham bater à porta como é que se faz, nem que ninguém vos diga como é que se faz, vocês têm a internet, têm as mesmas ferramentas que todos nós e, entre aspas, parem de existir como é que se faz isto, como é que se faz aquilo e procurem. Vão à internet, liguem para as marcas, liguem para as entidades, chateiem, se não fizerem nada e só disserem ah, eu tenho isto no carro, paguei, paguei a peça, paguei o IVA e agora chumbou na inspeção, não dá para homologar. Como é que vocês sabem se nem sequer tentaram? Há que tentar, há que insistir. Tentar, pelo menos, saber se dá ou não dá. Há coisas que dá, há coisas que não dá. O mesmo vai para os motores. Vocês entram no site da DGV e dizem lá como é que é o processo para legalizar o motor, a documentação que é preciso, quanto é que se paga, vocês intitulam que não dá e nem tentaram. Não tentaram reunir esses papéis todos, a proveniência do motor, a fatura do motor, o termo de responsabilidade pela montagem do motor. Diz lá tudo o que é que é preciso e tudo o que é que tem que fazer. E vocês dizem ah, e tal, não dá. Tentem. Como é que sabem se não dá? É caro. Todos os processos que dão homologar peças são caros, é caro, é tudo caro. Mas, se vocês quiserem ter as coisas legais, existe de meio. Ou pelo menos para grande parte delas. E se existe de meio, mediante um valor, tem que ser pago. Ou querem uma coisa, ou querem outra. Tá, pessoal? Não vamos existir mais neste termo das homologações. Está mais que esclarecido. Muita gente procura este tema. Se for um tema que vença novamente o Road Talk, eu não vou falar. Vou saltar à frente. Porque é uma coisa que muita gente pergunta e não procura como fazer como eu já tinha referido. Tá, malta? Já sabem. Comentário com mais likes neste vídeo e com mais respostas a esse comentário é o tema que eu abordo no próximo tema. Só ver o comentário com muitos likes, mas sem respostas, e o comentário com ligeiramente menos likes e mais respostas, eu dou prioridade ao que tem mais respostas. Na descrição, plataformas de apoio, Patreon, Paypal, redes sociais, página de Facebook, Instagram, etc. Fiquem bem. Eu estou de férias, mas deixei-vos o vídeo e mais uns poucos que vão agora sair. Já sabem, subscrevam, partilhem e ajudem aqui o canal dos carros a desenvolver. Fiquem bem. GÁS!